É o Shine Capção, capção da segunda divisão Vem de suedo acima de você Junto com o Draco e a dupla de dragão Que botam vocês pra correr Bem, me diz o que faça na sua mente Você tá colando com o inimigo Calem a porra da boca Eu não tô falando com o lixo Depois de crença e o Draco em tudo fez sentido Após peixação e humor aleatório A nossa amizade, ela intervinha isso Nós somos uma mesma tatu Mas isso não é problema No dia do festival Mobius decretou sua sentença Eu confesso, eu já tentei fugir De uma realidade que eu demorei a entender Minha mãe me bateu, mas fez de um perdão pra mim Tudo pra eu não esquecer Que minhas irmãs devo proteger Assim eu cresci, hoje eu entendo bem A maturidade demora, mas um dia ela vem Hakai aprendi e quero que cê entenda também Só use a violência se for pra proteger A alguém Se for pra proteger a minha família sim Juro não vou mais fugir Lutarei contra quem for Aguentarei qualquer dor Mitsuya Pela gang que toma, não fujo da luta Mitsuya Mediado da guarda de elite Takashi Mitsuya Não se culpe nem odeie a situação que você nasceu Vergonhoso Vergonhoso mesmo é abandonar Quem tanto te protegeu Taiju agora o cordo foi quebrado Cê é fraco, covarde, eu tô preparado Cê não tem respeito só tem ego inflado Te ensina seu irmão mais velho arrombado Chama de família, é idolatria Mas no fundo é só um menino frustrado Tenho todo tempo, mas pera, cuidado Com meu cadastro tava desamarrado Jesus, relaxa, cê fez o trabalho Esse tempo todo aguentou esse inferno Te protegeremos, sinta nosso abraço Não é dessa mãe, mas talvez De aqui perto, deixa com a gente Se o cara ao cabe Você já sofreu demais Agora deixa a gente te proteger O que você viu não é amor, não é família Perdi ajuda, não te torna mais fraga Em uma circunstância, bata na sua mansinha Hakai, não precisa se aliar Black Dragons Na gangue tamo a família, é por todos e todos foram É isso que nos faz tão unidos Por cada um arrisco a minha vida É tudo pela família Pela minha família sim, juro não vou mais fugir Lutarei contra quem for, aguentarei qualquer dor Pela gangue toma, não fujo da luta Takashi Mitsuya Minha família sim, juro não vou mais fugir Lutarei contra quem for, aguentarei qualquer dor Pela gangue toma, não fujo da luta Takashi Mitsuya Pela gangue toma, não fujo da luta Takashi Mitsuya Tchau 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 Tchau